STM No pé da direita, rolou por dentro, olha o giro, sobrou para o Bustamante E agora está caindo aqui pelo lado esquerdo, vai para cima da marcação do Ricardo Bom levantamento, a bola nas costas do Betão Gol! Que bola colocada do Bustamante, hein? Briga por ali, dois em cima dele Tira do marcador, na habilidade, em que categoria? Ele com o Vitor Mendes 30 minutos, faltando 15 para acabar o primeiro tempo Bustamante Marcado pelo Castilho A bola volta com ele Na direita chama o Marcelo Matou bonito, o Bustamante arrumou, bateu para o gol! O Internacional vem na pressão Joga para o meio, jogo errado Bustamante pegou Olha o bonde do Pelotas de três dedos, um bolão para o João Vieira O Wesley, esse não é fraco não Adiantou Vem para o Bustamante, recolhe Bustamante! Passe para o Marcos O Paulo protegeu, igual o pivô, devolveu para o Bustamante Saiu, esquina! Era boa! Bustamante! Segurou, parou, prendeu Beltinho Pedido ali com o Bustamante Recupera a posse, bola para o Pelotas Camisa sete, carrega pelo meio Na segunda trave, afasta o perigo de cabeça Sobra Bustamante, domina no peito Coloca ela no chão, já olha para frente Tem o José Aldo do lado esquerdo Anotei, anotei, olha o Bustamante O único que sobrou Vem cruzamento, rasteira Primeira trave, o toque para o gol do Marcão Ricardo Bueno, rola curto Bustamante, vem para a batida Prefere limpar, pé esquerdo Ataca o azulão Bola levantada, Maranhão no peito Ajeita para trás, bateu Jonathan Gomes! Gol! Silva, já libera na direita para o Marcelo Veio na cavada, totózinho do Maiséis Eita, chega rasgando Vem o Dodô, tenta o chapéu Uma jogada segue, a bola está viva na intermediária Bustamante, tentou o drible na contramão Silva, já toca no comando Para o Marcos Paulo, explode no peito do Bustamante O Pelotas desce, lado direito Vem cruzamento, era para o Marcos Paulo E depois o Dauan recupera por ali Aí o Bustamante fugiu inclusive da falta do Arboleda Faz o passe aqui Bola sobra com o Alisson, marcado pelo Marcão Maurício, já abre na direita, tenta na velocidade do Bustamante Marcado ali pelo Rodrigues Matou no peito, está aí o Bustamante, o autor do gol lá no Morumbi Tocou, recebeu o devoto do Bustamante, está no fundo Que lindo Bora pela direita, olha o Sassá dando combate Bustamante, Dodô e Sassá, estão ali para tentar tomar a bola Bustamante passou Participativo, como sempre, ele é ao lado do campo Ele termina o jogo todo suado, né Pedro Rocha Ela, Bustamante na velocidade e na sobra Tenta voltar na velocidade ali, a equipe Com o Bustamante Na direita com o Dauan Tocou na frente, Bustamante na linha de fundo Parou, ganhou do Orejuela, tentou bater Fala para fazer o arremesso Jogou com o Bustamante Escapou, escapuliu a bola, mas é... Aproveitou Aí o Bustamante Contra dois, passou Bustamante Ainda ele, agora ele vai bater E bate para o gol, Bustamante Uma puta Suspete direito, faz o cruzamento Com muita força, passou pelo Toró Joga o CSA Bustamante pela direita Na velocidade, a galera curta Dando se aproximar da área Surgiu finalmente alguém do CSA ali, né Ronaldo Alves E a chance para Hector Bustamante Errou o passe Romarinho Bustamante Aí o Paraguai brigou por ela Tocou na frente para o Jonathan Gomes Muita Sim Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal